Acorde, minha querida, meu amor, minha linda, minha amada, venha comigo, olhe a sua volta, o inverno já acabou, as chuvas já passaram, sim, já se foram, as folhas da primavera desabrocham em toda parte, o mundo inteiro é uma sinfonia, pura harmonia, os gorjeios da primavera enfeitam os bosques com doces acordes, os vinhedos, viçosos e perfumados, estão exuberantes, as cerejeiras exalam a fragrância da sua floração. Acorde, minha querida, meu amor, minha linda, minha amada, venha, venha comigo, venha, minha tímida, venha, nobre recatado, é hora de sair, vamos passear, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, aquela voz tão suave, aquele rosto encantador. Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz, Deixe-me ver o seu rosto, quero ouvir a sua voz,